Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós teremos o fashion haul de uma marca gringa nova. Vou considerar que é nova, porque faz pouco tempo que eu tô vendo o fashion haul dela aí, faz pouco tempo que eu tô vendo coisa dela. Então vou considerar que ela é nova, e ainda mais porque é a primeira vez que eu vou trazer um fashion haul dela aqui. Que é uma marca chamada, opa, a Dica, e olha o tanto de coisa que eles me mandaram. Vocês não estão entendendo o tanto de coisa que tem aqui. E não só roupa, tem também acessório que eu tô muito ansiosa pra ver. Já faz um tempo que eu estava dando uma assuntada no Instagram deles, olhando as roupinhas e gostando. E eles entraram em contato comigo e me mandaram tudo isso de coisa. E a gente vai ver agora. Sei nem por onde começar, porque tem muita coisa, mas vamos lá. Acredito que isso daqui seja uma blusinha. E aí a gente já começa com ela. Ó, sacolinha personalizada. Isso daqui é um cropped, olha que lindo! Sério, olha isso. Falei pra vocês já que xadrez, quadriculado, ele voltou. E olha que lindo esse cropped. Tá escrito Self Love XO. Muito maravilhoso, eu amei a cor. Eu tô gostando desse tom aqui de azul marinho. E pra provar com ela, eu vou pegar uma calça de moletom que vocês vão suitar aqui. Olha isso. Sintam essa calça de moletom. Ó. Também tá usando bastante a calça de moletom. Cheia de estampa, sim. Tipo, e não necessariamente as estampas têm que conversar. Cheia de estampa, é a pegada do momento. E eu tô gostando muito... Cheirinho de roupa nova. Tô gostando muito da qualidade dessas peças. Só de tocar, sim, eu já sinto que tem uma qualidade boa. É disso que a gente gosta. Então eu vou provar. Então vamos começar. Olha como esse cropped ficou perfeito. Eu amei que aqui embaixo ele já é meio fechadinho. Então dá aquele efeito mais apertadinho aqui. Eu não preciso nem colocar embaixo do sutiã. Que é uma coisa que às vezes eu faço quando o cropped é muito largão. Manga longa. Porque lembrando que lá fora agora está frio, entendeu? A gente tá no verão, mas tá frio lá. Então eu pego roupa de frio mesmo, porque senão eu perco as coleções. E não é a minha ideia. E olha que linda. Agora vamos pra calça pra vocês verem. Olha que maravilhosa. Perfeita, perfeita. Amei a estampa. Se eu pudesse escolher agora, eu teria escolhido um tamanho maior na calça. Porque ela ficou bem, bem, bem justinha. E a calça de moletom eu gosto dela mais, oversized. Então assim... Não sei, teria pego um pouquinho maior. Mas a calça, a estampa é maravilhosa. Ela é super confortável no corpo. E esse lookinho aqui, ó, já estaria perfeito. Agora eu vou provar uma outra calça. Uma calça jeans. Tô muito curiosa pra ver. Eu vejo que as gringas que usam as coisas deles, usam muita calça jeans. Então essa daqui, quando eu vi do site, eu amei. Amei. Olha que linda que ela é. Gostei. Que é um jeans mais escuro. Eu não gosto de jeans muito hiper equitada. Então é um jeans liso. Tipo pantalona, assim. Tô apaixonada. E ele tem uns cortes aqui, ó. Você encontra uns cortes. É como se fosse, tipo, um shorts, uma bermudinha. E a calça. Eu gostei bastante desse efeito. Eu vou provar. O tamanho que eu peguei dele... Ah, ó. Aqui veio... As marcas normalmente enviam bastante essas outras peças aqui. Eu gosto muito disso. Eu guardo todas. Tem um potinho que eu guardo tudo pra se precisar. Tem detalhezinho aqui escrito a dica também. Muito fofinho. E o tamanho que eu peguei dela, peguei M. Acho que o M vai ficar, tipo, perfeitinho. Dessa outra calça aqui, eu peguei M também. Dessa outra eu teria pego G, mas é porque é uma calça de moletom. Essa daqui, vamos ver. O tamanho da calça ficou absolutamente perfeito. Eu tenho um problema, que como eu tenho bastante nálega, aqui sempre ou aqui não cabe, não passa, ou aqui fica sobrando. Mas aí, dá pra dar aquele trucão aqui na frente, ou eu mando dar uma pensinha. Mas sério, ela ficou muito maravilhosa. Eu gostei muito como ela ficou. Se eu perder um pouquinho de coxa, vai ficar um pouquinho melhor, porque vai ficar mais aberta. Só que se eu tivesse pego um tamanho maior, não ia rolar. E assim, achei ela muito linda. Uma qualidade de jeans, tipo, incrível. Caimento no pé ficou perfeito. Vou deixar aí pra vocês, com tênizinho tudo. Mas vamos lá. Próxima peça, eu quero provar com ela. Que isso? Não acho que eu vou provar esse, calma. Ai, isso é uma calça. Vou provar essa. Olha essa calça aqui, maravilhosa. Eu tava louca pra provar ela, porque, ó, ela tem na lateral aqui, tipo, umas aberturinhas. Que eu achei muito, muito maravilhosa. Bem, tipo, pra ir num... Pra ir numa balada, assim, tipo, balada black, do jeito que eu gosto. Bem anos... Estilo anos 2000, sabe? Então, eu vou provar isso agora. Eu gosto de uma ousadia, entendeu? Comenta aí se vocês usariam essa calça. Olha como fica na lateral. Claro que não com esse bralete aqui que eu tô. Mas só, tipo, se fosse um croppedzinho preto, até se ele fosse mais básico, ia ficar muito maravilhosa. Porque essa calça aqui, ela já fala por si só, entendeu? Ela já dá um nome. E eu gostei muito. Eu achei que eu não ia gostar aqui na lateral. Achei que talvez fosse ficar meio estranho por conta do meu repetito. Mas ficou... Seguindo, eu precisei de uma dessa que tá usando demais. Como aqui a gente tá no verão, tá meio complicado de usar uma camisetona, assim, tipo, uma jaquetona grandona. Xadrez. Porque, né, a gente tá num calorzão, mas eu peguei uma, assim. E essa daqui da Dica... Na verdade, eu peguei dela. E eu peguei uma da Shein também. Muito parecida. Aguardem que vai chegar lá as peças já, já. E vocês vão ver no Fashion Hall. Só que a diferença é que a da Shein provavelmente vai ser mais fina. Essa daqui é realmente uma jaqueta. Calma com o abre. Bafa. Ela é realmente uma jaquetona. Vocês não tão entendendo como que ela é dentro. Extremamente pesada, de qualidade, tipo, enorme. O tecido maravilhoso, bem quentinho. Então, assim, provavelmente a pegada dessa daqui vai ser diferente da outra que vai chegar pra mim. Só que as cores, elas são as mesmas, se eu não me engano. Bem, sério. Olha isso. Fala se não era disso que meu closet tava precisando. Olha esse jaco. Ele é muito pesadão. Muito, tipo, quando eu falo pesadão, eu tô falando no sentido bom da coisa. Ele é bem quentinho. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu estou simplesmente apaixonada nessa peça. Agora teremos um conjuntinho que eu amei a cor. Já tinha falado pra vocês desse tom de verde, verde água, em outro Fashion Hall. E vamos lá. Primeiro temos a parte de cima, que é tipo uma camisa, com esse tecido aqui, ó, bem grosso. Olha que lindo. Então, ele é um croppedzinho, manga longa. E assim a calça, que eu apaixonei. Então, assim, eu amei a cor, eu amei o modelo. Eu gostei muito que ele traz uma pegada um pouco mais, como se fosse um social. Mas não é, porque é um cropped, é um tecido mais grosso. Dá pra você brincar muito com esse conjuntinho. Olha essa calça. Olha isso. E as, entendeu? Olha isso. Aqui na calça, aquele probleminha de sempre, que tem que dar uma apertadinha aqui. Essa calça não dá pra dar um truque. Não acho que vai ficar bom por conta do caimento aqui do zíper. Mas sério, eu amei a cor. Amei essa peça. Ela com o tênis vai ficar coisa mais linda, com uma bolsa assim, tipo baguete. Vai ficar muito estiloso, extremamente estiloso. Maravilhoso, tipo mesmo. Então, eu amei. Isso daqui pra mim foi 10 de 10, 10 de 20. Muito maravilhoso. Traz o negócio do chique, do estilo. Gosto. Agora nós vamos para os acessórios. Eles têm acessórios que eu achei, tipo, incríveis, entendeu? Eu sinto muita falta das marcas BR. Marcas que são BR, BR mesmo. Investirem em acessórios que são estilosos. E não só lançar acessórios que tem lá, tipo, o logo da marca e pronto. Não. Querem um acessório estiloso. Vamos começar com as bolsinhas que eu sei que vocês amam. Que tá todo mundo muito na vibe no momento. Essa daqui, quando eu vi... Olha que neném. Olha que neném. Ela é tipo um nudezinho, um bege. Eu gostei muito que aqui é tipo uma corrente mais grossa. E assim, né? Coisa linda, maravilhosa. Mas vocês não estão entendendo? O que que dá pra fazer com essa bolsa? Ela vem com uma outra parte aqui dentro. Como ela fica lindona assim também. Ela é tipo uma inspiração daquela da Prada, que é a do momento, entendeu? Eu queria muito, meu sonho. Eu amei a cor. Gostei muito como ela fica. Então ela vira uma shoulderzinha assim, lateral. Muito perfeita. Sério, essa bolsa aqui. Maravilhosa. Só pra fechar esse look, vou mostrar. Lá tem um bucket e ele é um bucket todo de pelinho. Eu gostei muito da cor. Falei pra vocês que eu tô na vibe desses tons pastéis, tons terrosos. Eu acho muito lindo. Então, ó, um bucketzinho. Olha esse lookinho como fica maravilhoso. Só faltou uma coisa. Olha esse neném. Imagina esse meu neném aqui, o meu Force Shadow, neste look. Hum. Mais uma bolsinha baguete. E essa daqui, ela é uma jeans. Eu achei o tecido dela um pouquinho mais, tipo, maleável, sabe? Ela é um pouquinho mais básica do que a outra, mais simples. Mas, ó, tipo, cabe ok as coisas nela. Assim. Como ela... Se eu colocasse num look all jeans, ela, eu ia colocar, tipo, um pompom pendurado, alguma coisa, pra dar um chance a mais. Mas ela é muito fofinha. Com certeza vão usar bastante também. Ela, essa daqui com aquela calça e aí, tipo, um croppedzinho branco, já ia ficar uma fofura. Então, sério, estou em logo. Então, próxima coisa. Como aqui a gente está no verão, aí eu peguei já pra nossa vibe do verão. Que olha que lindo. Que é tipo uma canga, uma toalha de você colocar. Mas ela é muito estilosa. Olha isso aqui. Muito, muito perfeita. É como se fosse a estampa de bandana, né? O que que está escrito nela? Não consegui identificar, mas é isso. Mas, sério, ela é maravilhosa. Ela tem um tecido de toalha. Então, dá pra você usar total pra levar pra piscina, pra praia. E eu sou muito chata pra esses negócios, esses acessórios de praia. Às vezes eu acho eles meio sem graça, sabe? Mas isso daqui, imagina, muito perfeito. E dá também pra você forrar lá pra fazer sua fotinho na praia, vai ficar show. Aí temos uma máscara, que eu achei muito legal a ideia dela. Que ela é tipo uma bandana. Eu gostei bastante. Foi. Ela é tipo uma bandana, tipo mesmo. Então, até rola uma inspiração aí. Se você tiver uma daquelas bandanas e quiser fazer, quem sabe postural. Ou você manda fazer uma máscara. Só não esquece de colocar o pano a mais pra te proteger. Porque não adianta ser bonita se não for te proteger, entendeu, menina? Mas ó, ela pega certinho, tipo aqui no rosto. Aqui é mais apertado. E olha isso. Gostei demais. Achei muito legal pra fazer foto também. Vai ficar muito legal. Temos um anelzinho. Que é de borboleta. Que é a minha vibe do momento. É a vibe de todas as marcas do momento, né? Então eu achei ele muito neném. Ó, ele é um anelzinho. Esse daqui do meio, de borboletinha. Achei muito lindo. E ele é, tipo, ajustável aqui atrás. Então você pode usar ele no dedo que você quiser, tranquilamente. Amei! E pra fechar, temos dois acessórios de celular. Começando com uma capinha. Essa estampa tem roupa. Eles têm outras coisas dessa estampa aqui que eu achei muito legal. Que são os olhinhos. Ó. Eu nem sei se isso daqui vai caber no meu celular. Eu sou muito ruim pra comprar. Pedido tamanho errado. Eu sabia. Gente, eu sou... De verdade, eu não sei qual é o celular que eu tenho. Eu simplesmente não sei qual é o celular que eu tenho. Eu sempre compro capinha errada. Eu sempre peço capinha errada. Aí eu perco uma capinha linda dessa. Vocês estão entendendo? É isso. E pra fechar, tem uma casezinha de AirPod. Que eu já coloquei nos meus AirPods da Apple, ó. Ela é uma case muito fofinha. Que é, tipo, com aqueles glitterzinhos que você chacoalha assim. Eles se mexem. Porque eu derrubo toda hora o meu AirPod. Vocês não estão entendendo. Eu derrubo ele demais. Ele já tá com a caixinha toda ferrada. Então, quando eu vi que eles tinham essa case aqui. Que é transparente, bem lindinha. Eu já peguei. Me conta aí, Beise, o que vocês acharam desse fashion haul. Porque eu estou simplesmente apaixonada por absolutamente tudo. Entendeu? Não esquece de me seguir lá no Instagram. Que é o Banicoel Prazeres. Porque eu vou postar foto com essas peças. Sim, quero montar look. Esse look que eu montei aqui já. Com o bucket. Tipo, eu quero usar. Entendeu? Bota, entendeu? Eu quero usar. Comenta qual peça vocês mais gostaram. Se você é novo aqui, se inscreve. Que a gente sempre tem fashion haul. E tem mais peça pra chegar pra fashion haul pra vocês. Um super beijo. É nóis. Deixa aquele likezão. Até o próximo vídeo.